Oi Juliana, isso, eu vou ter que desligar, tchau, tchau, oi, tudo bem? Não tem problema, faz parte, eu falo que a internet no Brasil é difícil, você tem um plano, mas eles te oferecem 50% a menos, a gente é enganado o tempo todo aqui no Brasil, não tem jeito? É verdade, aqui a gente é enganado que nem a escola das crianças, a gente paga integral e eles dão só 3 vezes na semana, é isso aí mesmo. E assim por diante, a gente é enganado em tudo, até no saco de feijão, o saco vai ficando maior, mas na verdade mais vazio, não é isso? É o lugar onde o advogado mais tem trabalho, porque a gente não pode reclamar, tem que mais tempo. Só rolo, só rolo, é verdade, com muito carinho, o que eu vou te falar é com muita propriedade, eu escrevo muitos livros sobre o assunto, só atuo nessa área, então eu estou aqui para te ajudar, para te proteger, somos colegas de profissão, quero o teu bem. Infelizmente, qual que é o problema? Tem duas situações aí. A primeira que eu queria falar com você é em relação ao consórcio, a venda de consórcio contemplado. No Brasil já tem uma jurisprudência forte que isso é fraude, induzimento ao erro. Por quê? Porque o consórcio não tem como vender ele contemplado. Tem alguns mecanismos, algumas dicas que eles podem dar para você conseguir o sorteio, conseguir ser contemplada com mais facilidade, ter uma maior chance. Mas quando existe esse argumento por parte do corretor, olha, vou te vender justamente um que é contemplado. Tem uma jurisprudência forte, aqui no escritório, inclusive, nós conseguimos ganhar a ação da Ana Paula, que é uma moça gente boa, lá de Carapicuíba. Ela ganhou uma ação, uma analisação muito boa. Por quê? Porque ela tinha três consórcios. E quando ofereceram para ela, na verdade, ela deixou de comprar um imóvel próprio, achando que com o consórcio ia conseguir comprar um imóvel no maior valor. Então, nessa situação, você pode atuar em causa própria, se você quiser, ou tendo a ajuda de alguém, de algum colega nosso, você pode processar essa empresa. Não sei qual que é a empresa, mas essa empresa vai ser processada, claro que vai se defender, mas provavelmente ela vai ser condenada. se você usar essa tese, a tese do induzimento ao erro. Porque quando o corretor te induz ao erro, seja o corretor de imóveis, seja o corretor de seguros, seja o corretor de consórcio, nós temos uma jurisprudência muito forte no Brasil, que você, além de pedir a rescisão do contrato, quando possível, se for o caso, mas você também consegue ganhar perdas e danos, porque você foi induzido a erro. Então, é a perda de uma chance, é a tese da perda de uma chance. Então, eu orientaria você a fazer isso, viu? É por isso que...